Uma brasileira que passou anos seguidos com uma coceira insuportável teve que recorrer à justiça para receber o único remédio capaz de controlar a chamada urticária crônica espontânea. É que até então o SUS só liberava esse medicamento para outro tipo de doença, a asma. A repórter Thalita Marques explica pra gente. Coceira, queimação, dor e manchas na pele. O quadro clínico é típico de urticária. Mas quando os sintomas persistem por mais de seis semanas sem regredir com os tratamentos convencionais, acende-se o alerta para o tipo mais grave da enfermidade, a urticária crônica espontânea. O problema é que essa doença é pouco conhecida. O meu primeiro diagnóstico foi aqui no hospital da minha cidade, foi Sarna. Ele disse exatamente assim. E eu fui procurar outros médicos porque ele me passou um remédio para a escabiose, né? Que é um remédio que acabou queimando minhas costas, me machucou bastante. E eu fui procurar um atendimento particular, num dermatologista, ver o segundo diagnóstico que foi urticária vasculite. E aí eu fui em outros médicos que também já chegaram a dizer que era estresse. Eu fiz vários tipos de dieta, alergia, várias coisas. Nesse período, as manchas foram um tormento diário e ela sofreu muito preconceito. Ela já olha como se fosse contagioso. Não quer em contato. E isso dói muito, né, gente? Porque essa doença, ela tem um porém. Ela mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional. O primeiro passo é o uso de antihistamínicos. Depois, os corticoides. Caso a pessoa não melhore, a próxima etapa é o uso do anticorpo omalizumab, conhecido comercialmente como choler. Enquanto os antihistamínicos em dose máxima vão controlar em torno de 50% dos casos, né? A ciclosporina em torno de 40%. Então, o omalizumab é em torno de 90% de controle, no caso das urticárias crônicas espontâneas. Na internet, é possível fazer uma cotação de preços do omalizumab. Cada caixa com uma ampola pode custar até 2.800 reais. Só que o tratamento dura em torno de um ano e são necessárias duas caixas por mês. Quando a gente encontrou o tratamento, a gente ficou muito anual. Depois, quando viu o valor, como é que a gente ia conseguir pagar isso? O marido de Adilane é serralheiro e ela precisou sair do emprego como vendedora por causa da doença. A solução foi fazer o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, já que o choler está na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Mas, ao procurar a farmácia de Pernambuco com a prescrição médica, Adilane foi informada que não poderia receber o remédio, porque ele só está liberado no serviço público para o tratamento da asma alérgica grave. A notícia foi um choque para ela, que já tentou os outros tratamentos disponíveis no SUS. Na bula do choler, há apenas duas indicações. Asma alérgica e urticária crônica espontânea. Adilane acionou a Justiça Federal. Na primeira instância, ela conseguiu 12 caixas do choler, garantindo seis meses do tratamento. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal, em Pernambuco. Todos os medicamentos têm que passar pela avaliação da Conitec, que é essa câmara técnica, né? A gente pode chamar de uma câmara técnica, que vai ser avaliado não apenas o efetivo benefício do medicamento, mas o custo, o percentual da população que pode se beneficiar desse tratamento nos estudos do Conitec. Esse medicamento só foi incorporado no SUS para o tratamento de asma grave. Mas o TRF-5 manteve a decisão da primeira instância e o remédio foi liberado para Adilane. É um medicamento já adquirido pelo sistema, é um medicamento que já foi aprovado para utilização e apenas em função do fato de não ser exatamente aquela enfermidade para a qual ele foi adquirido, não justificaria, no nosso entender, que ele não pudesse ser destinado a ela, principalmente diante dessa informação técnica de que ele também serviria para pessoas curtas e cárias. Vencidos o preconceito e a batalha na justiça, Adilane virou a página. Ela já começou o tratamento e agora só quer ter uma vida normal outra vez. Dá uma medicação nova, mas que já mostra muita eficácia. Ela precisa ser incluída na lista do SUS, precisa ser distribuída para que a gente não esteja precisando entrar na justiça para conseguir um direito básico, um direito à vida. A gente não precisa estar passando por isso. A gente não precisa estar passando por isso.